As unidades de artilharia antiaérea do Exército Brasileiro encerraram o ano de instrução com um exercício de tiro real. A atividade foi coordenada pela 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea na sede do Centro de Avaliações do Exército em Marambaia, no Rio de Janeiro. Nós temos unidades de Caxias do Sul, Brasília, Sete Lagoas, Rio, Praia Grande, então não são muitas oportunidades durante o ano que nós podemos reunir a nossa Brigada. Então, nesta oportunidade fizemos isso, as 5 unidades estavam presentes no exercício, os comandantes e sua tropa. É verificado a instrução e o adestramento técnico das nossas guarnições com o disparo dos canhões 35, do canhão 40, dos mísseis Igla e do próprio Guepar também, da escola de antiaérea, que estava aqui conosco e possibilitou que nós pudéssemos executar tiro com as guarnições de Guepar que foram formadas recentemente na Alemanha. A escola de fogo de instrução executou cerca de 2 mil tiros reais com todo o material antiaéreo que a Brigada possui. A demonstração começou com o disparo do tiro do Igla-S, o míssel antiaéreo portátil, que se orienta automaticamente para o alvo, sem interferência do atirador. Depois, foi a vez de disparar os tiros da viatura blindada de combate antiaéreo de 35mm Guepar, um sistema de armas autônomo e altamente móvel, capaz de fazer frente a uma gama de ameaças. Em seguida, foram realizados os tiros do canhão Bofors 40mm, que possui um alcance de utilização de até 4 quilômetros. Por fim, foram feitos disparos de dois canhões 35mm o Hérnicon, cuja cadência é de 1.100 tiros por minuto. Foram utilizados alvos aéreos confeccionados pelo 3º Grupo de Artilharia Antiaérea. Denominada Eclipse, a aeronave vem se destacando como importante meio auxiliar de instrução. A execução desses exercícios militares, no céu, na terra e no mar, demonstram mais uma vez a necessidade de emprego conjunto entre as Forças Armadas. Para a Escola de Fogo, a Força Aérea Brasileira, que detém o controle operacional da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, por meio do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o CONDABRA, atuou de maneira fundamental. É importante que com bastante antecedência o exercício seja planejado e nós conseguimos, junto ao Departamento do Controle do Espaço Aéreo, o fechamento do ar, ou seja, o voo restrito para que a gente possa fazer o tiro, e também com a Marinha, para que seja expedido o aviso aos navegantes, para que um obus, uma parte de um alvo que caia no mar, não atinja qualquer embarcação. Ao final do exercício, o engajamento da aeronave Eclipse demonstrou todo o poder de fogo da Artilharia Antiaérea do Exército.